Mega Drive, o passado é agora! Bom pessoal, exatamente hoje é dia 20 de dezembro de 2013 Hoje o colecionador completa 25 anos Bom, hoje eu completo 25 anos Quero agradecer a todos por terem postado no meu face Muito obrigado, valeu mesmo E esse ano de 2013 foi um ano maravilhoso Que as pessoas assistiram os vídeos do colecionador Eu voltei ativa Voltei ativa Estou muito feliz e ao vivo é assim mesmo A gente sempre se atrapalha falando Amanhã, dia 21 de dezembro Dia de Ressaca Friends Estarei lá, cara Bom, espero que seja mais um dia muito glorioso na vida do colecionador Então, de coração mesmo, valeu galera Muito obrigado por ter deixado um feliz aniversário do colecionador E rumo a 2014 2014, novos vídeos do O Colecionador Agora! Mega Drive, o passado é agora!